Olá, Maroneiros Refinados, eu sou o Leandro Rocha e trago pra vocês aquele coração de mãe, provável top five do Arnold Classic Brasil, que vai acontecer agora, nesse final de semana. E se você colar lá, dá uma passadinha no stand da Integral Médica pra trocar aquela resenha refinada comigo, porque eu estarei lá. Campeão, então, aqui na minha opinião, Rafa Brandão. Tá publicando atualizações diárias, tá muito confiante, tá com o melhor shake da vida, tá numa condição excelente, e se você quer acompanhar a história sendo feita, dá uma olhada no canal da Integral TV, porque eles estão soltando uma sequência de vídeos muito massa dessa preparação, e vale a pena conferir. Tirando o grande favoritismo do Rafa Albrandão, o resto eu tô absolutamente perdido. Por quê? Alguns atletas vão fazer sua estreia na Proliga e ainda não competiram no nível profissional. Muitos não competem há vários anos e a gente não tem a menor ideia como é que tá o shape dos caras agora, se houve evolução, se não houve, aonde foi essa evolução, se foi suficiente. E outros ainda publicam pouquíssima coisa no Instagram. É claro, o Instagram não é a referência ideal pra gente fazer esse tipo de comentário ou de previsão, mas é o material que na maioria das vezes a gente tem pra trabalhar. E você que é marombeiro refinado sabe que aqui nesse canal a gente anda no futuro, e por isso eu vou te apresentar ele, o Future Shorts, elasticidade, leveza e conforto no seu dia a dia. Liberdade de movimentos com corte de uma roupa casual que te deixa bem vestido em qualquer ocasião. Tudo isso com a tecnologia Insider, que além de beleza, também te dá conforto térmico. Ela também tem uma tecnologia que repele a água e deixa tudo muito mais fácil de limpar. E depois que você lava, ela desamassa no seu próprio corpo, não precisa passar. E você já sabe, né, com o cupom ASSIT12 você tem 12% de desconto em todo o site da Insider Store. O link e o cupom estão aqui na descrição do vídeo. Dito isso, tô apostando as minhas fichas aqui pra segunda colocação de William Martins e queria ouvir qual que é a sua opinião. Quem você acha que vai figurar nesse top 5 agora do Arnold Classic Brasil? O William tem muita massa muscular, o volume dele é impressionante, ele teve uma ótima evolução da dorsal, que era um dos pontos fracos dele. E eu acho que ele tem todas as condições pra ficar com a segunda colocação agora no Arnold. Esse daqui é uma grande dúvida, se Buzizo Cotelo já está no Brasil. E a última vez que ele competiu foi em 2019 no Monster Zin. Lá ele apresentou um shape com bom volume até, não é uma coisa gigante, mas um bom volume, uma boa estética, só que de costas, cara, não tinha praticamente nada. Era perna de salsicha e a dorsal dele não se comparava à parte da frente. Aqui a gente vê uma foto de frente dele, ele não acha que tem fio, tá tratado, tá bonita, mas olha, tem bons cortes na coxa, volume de braço impressionante, fibra no deltóide e umas proporções muito legais, além de uma cintura bem estreita. E aí o Ciguzizo, alguns dias atrás, nos presenteou com essa atualização de dorsal bastante impressionante. Tem carne que não acaba mais nessa dorsal, tá realmente muito grande, mas a gente não conseguiu ver a qualidade do posterior de coxa. Então pode acontecer um desequilíbrio no shape, mas como a gente não viu, então fica difícil saber. De qualquer forma, eu acho que com essa evolução e com a parte da frente muito estética, com excelente volume muscular, Ciguzizo Cotelo está vindo para conquistar o terceiro lugar agora no Brasil. Vitor Boff é minha aposta para o quarto lugar agora do Arnold. Ele vai fazer a estreia dele na Liga Profissional. Eu não tenho a mínima ideia como é que vai ser o shape que ele vai apresentar, mas eu acredito que seja um shape melhor do que quando ele ganhou o Procard, que eu assisti ao vivo essa vitória no Mr. Olympia Brasil agora no final do ano passado. Vitor Boff impressiona muito no palco, ele tem bastante volume muscular, e eu acho que ele tem um shape um pouco mais equilibrado que o Thiago Lins, por exemplo, que é o cara que eu estou apostando para a quinta colocação. O Lins, ele mostrou essa atualização de dorsal aqui alguns dias atrás. Impressionante, animal. Essa daqui é uma das melhores dorsais do Brasil, sem dúvida nenhuma. Antigamente, o Lins, ele não tinha cortes profundos no quadríceps. Apesar dele ter um volume estratosférico na coxa, ela era meio salsicha. Ela não aparecia aqui, não dava aquele impacto visual que o resto do shape dele dá. Braços muito bons, dorsais muito bons. Só que agora, cara, há três dias atrás o Lins publicou essa atualização aqui, e aí eu fiquei sem saber. Porra, uns puta corte nervoso aqui, realmente bons vincos na coxa. E isso daqui pode surpreender. Tá fechado então o nosso top 5, mas eu tenho três atletas aqui que podem ibiliscar uma colocação dentro das cinco melhores. E um deles é este árabe aqui, o Arash Esquendari. O problema é que eu não tenho a mínima ideia de como é que o shape desse cara é no palco, se ele tem realmente isso tudo de volume, se ele vai ficar grande, ou se ele vai ficar pequeno ao lado dos outros atletas. Eu fiz uma tradução dessas letrinhas aqui do lado nas postagens dele, e aparentemente ele quer subir no palco do Arnold com em torno de 108 quilos. Se ele for um homem de altura bem econômica, que é o que eu acredito que seja, isso pode ser uma montoeira de peso. Agora, se ele não for de altura tão econômica assim, pode ser que ele fique pequeno perto dos caras. Marcelo Cruz, com certeza um dos caras mais secos que vai se apresentar agora nesse line-up. Talvez o cara mais trincado desse rolê pode se surpreender pela qualidade e equilíbrio do shape. Marcelo tem uma estética muito boa, o shape é super empedrado, e ele vem virado do avesso. Isso pode fazer a diferença agora nessa competição. Tem bastante expectativa também para ver Big Jeff nos palcos do Arnold agora. Ele que disse vai tentar subir em torno de 120 quilos seco no palco. Big Jeff tem uma musculatura muito madura, bem surrada de ferro, tem bastante volume muscular, e estas qualidades podem deixá-lo aí entre os cinco melhores também. Atualização do Open Body Milder mais clássico do Brasil, o Alain Bonadimant está na pele, tem poses muito elegantes, o cara é um armário no palco, ele é super alto, tem moçada larga, fator wall, quadríceps, mas eu acredito que ele vai estar fora do Top 5 nessa competição. Outro mano que eu acho que não vai estar no Top 5 também é Emir Omerajic, que aparece aqui nessa fotografia oprimindo o Vitão do Bem, né? Não, estou brincando. O Emir é esse moleque, mas não parece? Fala pra mim que não parece que o Superman Emir Omerajic é o irmão perdido de Superman lá no outro canto do mundo. E o Super é o mais novo apoiador do nosso canal. Super, muito obrigado por essa força. E se você não segue o Superman, clica aqui e segue porque ele tem vários conteúdos super bacanas. Eu vou fazer dessa postagem aqui, que o coach Rubens Gomes disse as minhas palavras. O Superman é, de longe, o maior atleta do Brasil que nunca competiu. E eu vou falar uma outra coisa. Eu já estive com ele ao vivo várias vezes e também ao lado dos outros atletas do time e ele não fica nem um pouco menor do que os outros prós da Darkness. Pode acreditar. Aqui o dia que acordar de manhã cedo e falar assim, Pô, vou virar pró. Vai, vai virar pró do dia pra noite. Mas voltando aqui, falando do irmão do Super, Emir Omerajic, tem o shape animal, cara. O shape é completo, tem uma fluidez muito boa, equilibrado, meu. Shape de ponta. Só que não tem volume muscular, cara. Se ele tivesse o volume do irmão dele, ia ficar um pau a pau danado pela primeira colocação. Mas, na minha opinião, a única chance que o Emir tem de ficar no top 5 agora do Arnold é se Tamer é alguém de ficar hipnotizado pelo truque da mordida. Tudo pode acontecer. E finalizando o giro de atletas que vão competir no Arnold Classic Brasil, nós temos Iman Rezaeh, iraniano, mesmo lugar que vem. Halit Shoupa, terceiro colocado do Mr. Olympia. Eles têm até uma semelhança de estrutura, mas o Iman não tem metade da qualidade do Halit Shoupa. É um grande quadríceps, mas tem muito mais vascularização do que corte. E veia num contaponto, né? Eu não quero pegar muito no pé do Iman aqui, porque eu nunca assisti ele ao vivo em competição e as fotografias que ele tem, na maioria das vezes, são bem ruins ou filmagens de espelho. Mas, aparentemente, me parece que o shape dele é muito mais castilhado pelo aço do que pelo ferro. Se é que deu pra entender. Como as filmagens do cara são de péssima qualidade, sim, ele pode chegar a surpreender, calar a boca de todo mundo. Mas eu não tô vendo isso acontecer. Então, pra mim, Iman Rezaeh deve estar fora desse Top 5. Na descrição do vídeo, nós temos o link da Insider Store e o cupom OST12, com 12% de desconto em todo o site. E eu quero ouvir de você qual é o seu Top 5 pro Arnold Classic Brasil agora, nesse final de semana. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com a gente até o próximo.